Como é que foi o aprendizado de feedback pra você? Tem técnica, mas não tem sensibilidade? A gente precisa aprender os dois lados. Receber o feedback e dar o feedback. Eu falo que feedback é um músculo que precisa ser exercitado. Você pode aprender a dar feedback. E feedback, cara, a gente pode aplicar técnica nele. Um, chama a pessoa pra conversar num lugar reservado. Dois, vai dar feedback, seja direto ao ponto. Qual é o feedback? É o seguinte, toda vez que a gente vai numa reunião, você dorme. Toda vez que a gente vai numa reunião, você não engaja. Seja qual for o feedback, dê o feedback diretamente pra pessoa. Dado o feedback, uma terceira fase. Você entendeu o feedback que eu tô te dando? Deixa a pessoa digerir aquilo e pergunta se ela entendeu. Uma outra coisa que é muito importante do feedback é dar um exemplo sobre o que aquilo acarretou. Toda vez que a gente vai numa reunião com aquele cliente, você não se comunica, você não faz nada. O cliente já falou comigo duas vezes que ele quer uma pessoa mais engajada. Você não falar gera isso. Terminou, falou, foi direto, deu exemplo. Posso te ajudar com alguma coisa? Você precisa de ajuda com isso? Oferece ali uma ajuda pra pessoa. E uma última técnica que eu adoro aplicar, no final, eu falo pra pessoa, você quer falar mais um pouco sobre isso ou você quer digerir um pouquinho e a gente conversa no outro momento? Às vezes o feedback é um pouco pesado. Pode colocar sim o emprego da pessoa em risco, dependendo do que tá sendo falado ali. Você quer falar agora, não quiser falar agora, não reage. Cada um tem seu jeito de reagir pra um feedback. Eu tento respeitar isso um pouco também. Eu vou falar agora. Tchau.